Muitas barbaridades estão sendo faladas, inclusive na grande mídia, sobre o meu pedido de renovação de votação do IPTU. O prefeito fica falando, o líder do governo fica falando, de que nós estamos postergando. Não é verdade. O projeto entrou aqui no dia 27 de abril de 2018. O governo fez dois pedidos de urgência de votação, estava na hora do dia para votar e foi o líder do governo que retirou as urgências. Então, quem atrasou todo o processo não foi eu, não foi a oposição, não é a presidente da Câmara, nem o presidente da CCJ. Quem atrasou tudo foi o governo municipal por sua incompetência. E agora nós vamos seguir o regimento interno ponto a ponto. Todo pedido de renovação interrompe os prazos, está na Comissão de Constituição e Justiça e segue o trâmite normal. Em defesa do povo de Porto Alegre, o prefeito tem que entender que não pode chamar vereador de bunda mole, porque aqui tem vereador que cuida da cidade.